Foi solto o Beto Richa, é? Soltar o homem? Mas o governador deixou o complexo médico penal ontem à noite. Lá em Curitiba, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu soltar Richa, que está preso desde o dia 19 de março. Veja aí, ó. Ele é acusado de ser o cabeça de um esquema que desviou mais de 20 milhões de reais na Secretaria de Estado da Educação e que está sendo investigado pelo Ministério Público na Operação Quadro Negro. Esse dinheiro, gente, deveria ser usado na construção e reforma de escolas estaduais. E que em muitas delas estão em estado deplorável. O ex-governador ficou preso no complexo médico penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e ontem à noite foi solto. Quem conhece a história do Beto Richa, da família Richa, do pai dele, José Richa, um grande homem, um político decente, um grande governador desse estado do Paraná, deve sentir pena desse rapaz. Eu tenho pena do Beto Richa. Eu tenho pena dele ter estragado com a vida dele, desgraçado a carreira política e lameado o nome da família por conta de dinheiro. Dinheiro que ele não precisava. Nasceu em berço de ouro, cresceu dentro de uma família rica, é uma pessoa de muita posse, de muitos bens. Não precisava roubar do agricultor 70 milhões, desviado segundo a acusação do Ministério Público, 70 milhões das estradas na Operação Patrulha Rural, agora mais 20 milhões da Operação Quadro Negro. E sabe lá Deus quantos milhões nós pagamos para as concessionárias de pedágio que colocaram o dinheiro no bolso dele? Tudo isso acabou saindo do meu e do seu, do nosso bolso. O pai desse rapaz deve estar se revirando no caixão, porque ele não foi educado para isso. Eu tenho certeza. Nasceu de uma boa família, mas infelizmente, cresceu o olho. A ganância é a desgraça do homem.